Eu não vou te deixar, eu quero é mais te amar E pra você é pra sempre do meu lado Alô Tandara, alô Jéssica Não dá franquia aí ó, um beijo Não dá mais, só fica longe, você é assim Amor, amor A missão sempre nos dois tá muito ruim Por favor, liga pra mim Eu não vou te deixar, eu quero é mais te amar E pra você é pra sempre do meu lado Tudo que eu sempre quis foi te fazer feliz Ser pra sempre o seu namorado Volta, fica pra sempre do meu lado Que ainda sou aquele homem apaixonado Que te perdeu, hoje reconheceu que o erro foi só meu Vindo aqui na guitarra A dona França, minha amiga A da rua de Nápoles O amigo Caio Açaí em cima Lênica Lótus A doutora da Ciane Alô Marquinhos Não dá mais, só fica longe, você é assim Amor 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 A missão sempre nos dois tá muito ruim Por favor, liga pra mim Eu não vou te deixar, eu quero é mais te amar Eu não vou te deixar, eu quero é mais te amar Eu não vou te deixar, eu quero é mais te amar E sempre é pra sempre do meu lado E sempre é pra sempre o seu namorado Volta, fica pra sempre do meu lado Que ainda sou aquele homem apaixonado Que te perdeu, hoje reconheceu que o erro foi só meu E o erro foi só meu E o erro foi só meu E o erro foi, não foi meu Uh!